Oi Charles, oi Maíra, oi pessoal, boa noite, meu nome é Andréa Matarazzo de Barros Prazer, uma honra poder fazer esse vídeo hoje aqui pra vocês, eu tô adorando o curso, parabéns Charles, o curso tá muito bacana Super parabéns Maíra, você tem uma paciência, uma educação incrível, às vezes eu sei que eu mando umas coisas meio exóticas, fora de contexto Você tem aquela postura, aquela calma, aquela tranquilidade, então realmente você tem uma coisa assim monástica, fantástica, parabéns Falar um pouco de mim, eu trabalho na imobiliária, sempre sonhei em fazer curso mais voltado assim pra um desenho Fiz curso de desenho no passado, vamos dizer que não muito interessante, de observação, pra uma introdução foi legal Mas faltava dar uma aprofundada, e o curso eu tô achando muito bacana no ponto que eu tô conseguindo aprofundar mais o detalhe Eu tô conseguindo aprofundar mais textura, que eu nunca tive a devida atenção, que eu tive o devido cuidado Até separei dois desenhos, desenho de um crânio que eu fiz aí no começo do ano Desenho que eu curto e tal, mas tem muita detalhe, tem muita coisa que falta aprimorar E outro desenho que eu ainda nem mandei ainda pra vocês, pra Maíra, foi do Edson Senna Mesma coisa, tem muita coisa a desenvolver, tem muita coisa a aprimorar Mas eu curti o desenho, foi um mega desafio pra mim Mas acho que o resultado falta ainda, carece melhorar obviamente Mas perto do que eu fazia, eu acho que já é um aprimoramento, já é uma coisa muito bacana Falando um pouco mais de mim, eu tenho sempre o desejo de estar avançando, de estar aprimorando De me aprender mais, sair um pouco de um contexto mais nervoso, mais complicado Que eu trabalho com a área imobiliária, e isso tá difícil, tá complexo nesse ano Então o curso me possibilita isso, me dá um tempo do dia que eu me permito de uma hora, duas horas Pra mim desenhar, pra mim ficar mais calmo, pra mim me centrar mais E pra mim desenvolver um negócio que eu curto tanto, que eu sempre gostei tanto de fazer, que é o desenho Eu vejo que isso até, Deus me permita, se eu conseguir com mais prática, com mais habilidade Eu evoluí, adoraria um dia chegar a um ponto de arte, de qualidade, que eu olho o contexto e falo Poxa, eu posso dar um passo maior, eu posso, quem sabe, aprender a tatuar E quem sabe, como disse o Charles, viver de arte, viver de desenhar, que é um grande sonho na minha vida Eu vou me dedicar, eu vou me desdobrar, vou sempre ter o foco aí pra crescer mais e mais e mais E Deus me permita que eu consiga esse objetivo, tá Agradecer a todos os colegas aí, que o pessoal tira sarro, brinca, mas tá sempre dando uma força Isso também é um grande diferencial do curso Que as pessoas aí vão se desdobrando, vão dando um tempo E a gente tá todo mundo aprendendo junto, isso também tá muito bacana Então um grande abraço a todos, parabéns Charles, parabéns Maíra, obrigado, tchau, tchau